A linda, elegante e sofisticada Donatella Cosser estará com a gente no programa Sala News para nos falar tudo sobre os bastidores do colunismo. E ela promete entregar um pouquinho do que acontece no mundo do colunismo e também de si mesmo. Vai contar sobre a sua vida, como é que é viver sobre os holofotes, não vai? Vou contar. Nós estamos curiosos para saber mais sobre Donatella Cosser. Aguardem. Pois é, mas isso só aqui no Sala News, tá bom? Então você que nos vê nesse momento, lembre-se que o programa Sala News está aqui na sua Record News de segunda a sexta, esperando por você.